Beleza, cambada! Royo aqui, travês! E, beleza, eu tô começando uma série de vídeos sobre hardware. Vai ser uma série curtinha, tá? Interrompendo muito além do GNU. Porque, assim, o que me levou a isso foi o vídeo sobre o J-Core. Depois de ter esse problema com o meu computador, que a placa-mãe queimou, eu consegui o processador da AMD. E o vídeo sobre se os processadores da AMD são bons. Então eu resolvi dar uma parada e comentar um assunto. Por quê? Eu fui muito recebido pela galera da comunidade SEGA. Eu achei isso muito da hora. Me colocaram até nos grupos, batem papo comigo. Eu achei isso bem legal. E uma coisa que eu descobri que eu achei interessante, eles mesmos até criticam a Microsoft em alguns aspectos. Sobre o Dreamcast e por aí vai. O Xbox, eles criticam muito. Apesar que eu acho legal o joystick do Xbox. Mas, ah, também por lembrar o próprio Dreamcast. Foi baseado no joystick do Dreamcast. Não tinha por que não gostar, né? Mas, enfim... Num debate com eles, um me mandou um vídeo sobre... É mais ou menos assim. Um vídeo, o cara falou que ia montar um computador barato, com mais ou menos mil reais. Com melhor desempenho do que o Playstation 4. Eu assisti o vídeo. Eu falei assim, será que consegue? Não, porque com mil reais é meio difícil, né? Será que consegue? Eu resolvi assistir o vídeo. E eu resolvi vir debater isso com vocês. Primeira coisa que eu quero colocar, galera. Eu não vou deixar o link na descrição do vídeo. Por quê? Eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Eu quero desvalorizar. Tá? Mas eu achei estranho que um canal... Quando eu tinha visto, tinha 23 mil inscritos. Depois meu irmão assistiu também e tinha 25 mil. E passar informações que eu achei muito erradas. E segundo ponto. Que eu não quero que ninguém venha aqui me encher a paciência sobre isso. Porque já não basta os defensores extremos de Gnu que vem aqui. Tem um que eu acho incrível. Ele tem dois perfis. E ele fica me mandando mensagens aqui direto me atacando. Tipo, parece que o cara não tem nada pra fazer com dois perfis. Fica atacando aqui, ó. Em vez de dar atenção pra própria esposa antes que outro dê. Né? Eu não tô falando isso pra ofender não, mas é verdade. Pô, com dois perfis ficar atacando uma pessoa? Que lógica tem isso aí? Vem falar que até acha engraçado a série. Só cê é bobo pra achar a série engraçada. Fora também o pessoal do Windows, depois que eu fiz o vídeo sobre o WannaCry. Vi de um monte aqui me atacar. E agora tem uma galerinha do Intel, depois que eu fiz o sobre o processador da AMD. Eu não fiz um vídeo pra desmederecer os processadores da Intel. Eu mesmo mostrei que eu mesmo já tive um monte. Só que eu também quis mostrar que a AMD não são tão ruins igual todo mundo imagina. Porque gera um mito então nos processadores da AMD. Como se assim... Ah, o i3 é melhor do que qualquer outro processador da AMD? Ah, fala sério. Falta estudo aí, né? Então, beleza. Vamos tratar lá. O que eu fiz aqui? Eu separei os valores que ele fez, as peças que ele comprou, pra chegar ao valor de mil reais. Tá, então assim. Ele comprou, por exemplo, um Phenom 965, que acho que é de 2009, com uma placa-mãe boa. E com o frete saiu 361 reais e 90 centavos. A placa de vídeo, ele arrumou uma Radeon R9 270X, de 2 gigas, por 300 reais sem o frete. Placa de vídeo boa também. Dois pênis de memória, DDR3 de 1333, um por 65 reais, o outro por 75. Totalizou com 140 reais. Um HD da Seagate, de 500 gigas, que é um bom, HD do PS4 também, de 500 gigas. Você pode comprar de 1 tera. Por 100 reais, com frete grátis. Um gabinete, ele arrumou da LeaderTech, por 45 reais. Só que ele não mencionou o valor do frete. E agora, eu fiz o cálculo aqui de tudo, essas peças que ele comprou. Só que antes eu vou fazer umas críticas. Primeira crítica. Foi da thumbnail do canal dele. O cara colocou um gabinete, da Corsair, que vale brincando aí uns 300 reais. Ele devia ter mostrado do LeaderTech, que foi o gabinete que ele comprou. Mas não, ele colocou o da Corsair. Segunda crítica que eu coloquei aqui em pauta. O cara não comprou fonte. Que computador que você monta sem fonte? Ah, mas eu já tinha uma aqui. Não, você falou que montava um computador com mil reais. Não que você tinha uma fonte lá, extra. Terceira crítica. A placa de vídeo, tá? Ele pagou 300 reais. Um PS4, ele custa, vai, uns 1.200, 1.300 reais. Essa placa de vídeo, também na loja, saída em primeira mão, custa mais de mil reais. Ele pagou 300, mas isso é o que ele achou no Mercado Livre. Todas as peças que ele mostrou aqui, gente, ele comprou no Mercado Livre. Mas pagar 300 reais é porque ele teve a sorte de encontrar alguém vendendo lá por 300 reais. Porque essa placa de vídeo aqui, ela custa exatamente o valor do PS4. Quarta crítica. O cara não comprou joystick. Tipo, como é que ele monta um PC game sem joystick? Joystick. Quinta, o cara não mencionou o valor do teclado e do mouse. Ele só mencionou o seguinte, que até não coloquei aqui nos valores, né? Que eu tinha calculado. Mas que você encontra teclado e mouse de 25 a 100 reais. Mas não o quanto que ele pagou, tá? A sexta crítica, que eu achei, inclusive, de lascar. O cara fez overclock. Não, se ele tá fazendo uma competição falando que monta o computador melhor do que o PS4, ele não tinha que fazer overclock. Ele tinha que mostrar na raça mesmo se o computador aguentava. A sétima e de lascar também. O cara rodou demo. O cara não jogou jogos reais. Ele só rodou demos. E, gente, pelo que eu me lembro de demo. Demo, ele não só tem limitação de fases. Tipo assim, duas ou três fases. Ele tem limitação também de elementos nos cenários. O que deixa até o jogo também mais leve. Mais escasso, né? E a oitava e última crítica. Os pentes de memória são tudo genéricos. Eu quero ver ter o pente de memória bom no computador pra isso. Porque eu quero ver quanto tempo esses pentes de memória vão durar. Pra quem vai rodar jogos, eles vão envelhecer muito rápido. Eles vão durar o quê? Um ano? Ou seis meses? Porque, assim, quem joga, gente, por exemplo, com o PS4, o cara passa madrugadas jogando. O Márcio, que tá montando o canal comigo, o cara começa de noite e o cara vai parar às sete da manhã de jogar. Porque tem muita gente online jogando. Então, eu duvido que esses pentes de memória aguentariam o tranco desse jeito. E, bom, eu fiz o cálculo do que ele mencionou no canal dele, que foi o seguinte. Vai, R$361,90 da placa-mãe com processador e o cooler. Mais R$300 da placa de vídeo, que já deu uns R$691,90. Mais R$140 dos pentes de memória, que só aí já saltou pra R$801,90. Mais R$100 do HD, que só aí já foi pra R$901,90. Mais R$45 do gabinete, que foi pra R$946,90. E mais R$25,00, que eu tô pegando o valor baixo do que ele chutou, de R$25,00 a R$100,00 do teclado e do mouse. Isso tudo deu R$971,90. Sobrou R$29,10 pro cara comprar uma fonte. Que eu duvido que ele vai conseguir uma fonte boa. Porque uma fonte nominal é brincando R$30,00. Brincando, nem isso você acha, viu? Então é isso, galera. Tipo assim, ah, falar que você monta um computador bom por R$1.000,00, melhor que o PS4. Eu particularmente duvido. Ah, ele mostrou lá rodando as demos com, ah, vai estourando 70 FPS enquanto que o PS4 chega a 30. Ó, se o PS4 chegou a 30 cravado e não baixou em nenhum momento, então ele é bom. Porque ele atendeu a necessidade dele. Ele ir pra cima é uma boa, mas pra baixo ficou no 30 e em momento nenhum ele saiu do 30. Então ele ia estar bom. Agora, vai, aquele computador lá só rodando o demo, meu, com a placa de vídeo gigante daquela, é claro que ele vai rodar mais de 30 FPS. Mais de 60 FPS. Eu quero ver ele rodar o jogo real mesmo. O cara falando, não precisa de jogo real. Precisa de jogo real sim, gente. Pra fazer um bom teste de um computador que aguente rodar jogos melhores do que o PS4. Ou que o próprio Xbox One também. Que é basicamente o mesmo hardware dos dois. E eu vou finalizar com o seguinte, gente. É sobre aquele meu vídeo mostrando um notebook velho, velho pra caramba, bem batido, rodando Ubuntu. Porque vem um youtuber me criticar também, falando, não, que você tinha que fazer o teste de benchmark, não sei quantos FPS jogo. Se toca, é um computador velho. Já foi até jogado fora, pra você ter ideia. Do tempo que eu gravei, até hoje, já foi até jogado fora. Começou com o HD parando, travando. Eu fiz o teste por quê? Porque escreveram no meu canal que falaram que não dá pra instalar Linux sem computador velho. Não importa se vai, quanto tempo vai durar, se abre o programa rápido ou não. É simplesmente conseguir instalar. Como já teve aqui também no meu canal, depois disso, um usuário de arte. Porque essa é uma crítica que eu tenho aos usuários de arte. Eu tenho que ser muito franco com vocês. Nem todos, inclusive, tá? Eu conheço muitos usuários de arte, bom. Mas muitos acham que, assim, é a melhor distribuição pra tudo. Ela é melhor do que o Gentoo em velocidade, é mais estável que o Debian. Eu acho que é melhor pra tudo do que todo mundo. E o cara vem até criticar aqui, falando o seguinte. Tenta instalar o Ubuntu em um notebook velho pra você ver. Não dá. Faz o teste pra você ver. Pô, tem um vídeo no meu canal. A mesma crítica que fizeram. Então, assim, era só instalar e mostrar que roda. Tá ali. Atendeu a necessidade que o cara queria. É isso que tinha que fazer. Então, assim, vai até do bom senso ver aí até onde o cara deseja criticar. Não, que o cara ainda queria que eu fizesse um vídeo pra provar pra ele que era bom. Meu, aí que eu não vou fazer mesmo, né? Então, é isso, galera. É simplesmente assim. Quando eu for fazer análise, o que a minha crítica é essa. Quer fazer análise? Provar que é melhor do que algum outro? Porque pra mim, o cara montar um computador e mostrar que rodou melhor que o Play 4, pra mim foi mais paixão. Porque talvez não gosta do Play 4. Sabe? Então, assim, sejam sempre imparciais na hora de análise, tá? Isso é ser analista. Você não pode defender uma bandeira nessas horas. A paixão é boa. Porque isso te leva a você se aprimorar mais, se aprofundar mais naquilo que você gosta. Mas não deixe que a paixão tome lugar, assim, mesmo que o negócio seja ruim, você não aceita que ele seja criticado, como a galera do Gnu faz, né? Então, é isso. É um vídeo rápido. Ou talvez não, né? E, desculpe, até a forma que eu tô falando. Eu tô falando alto que talvez o microfone tá longe. Então, eu tô fazendo isso pra captar minha voz. Beleza? Então, é isso. Um abraço e... Falou!